O Hospital de Braga recebeu hoje uma visita muito animada no serviço de pediatria, uma iniciativa em parceria com a organização Desejo dos Pequeninos. É mais uma associação que nos procura para fazer uma parceria ao longo do tempo, para virem cá regularmente visitar as crianças internadas. Nós temos várias associações também que fazem este tipo de atividade e são sempre atividades muito bem-vindas pelos crianças, pelos pais, pelos profissionais, porque trazem um ambiente diferente neste dia ao serviço. São figuras conhecidas que as crianças reconhecem e com as quais interagem e aliviam um bocadinho a tensão do internamento para as crianças e para as famílias também. São momentos lúdicos num ambiente que não é lúdico habitualmente e, portanto, quebram um bocado a tensão do internamento e as preocupações dos pais. Não posso provar que com estas atividades melhora a saúde, mas melhora o estado geral, isso seguramente. O desejo dos pequeninos consiste em marcar presença fisicamente em colégios e associações que tenham crianças carenciadas, órfãos. Aquilo que nós queremos é realizar sonhos. Os sonhos dos pequenos é conhecer Elsa, Minnie e Mickey, que no dia a dia não conseguem, porque não estão com os pais ou porque, derivado a um número grande, as associações não podem levar. Por isso, eu mesmo me encarrego de os levar até lá. O hospital era um objetivo meu, por tudo aquilo que engloba, por isso é o primeiro evento, este é o primeiro evento. Iremos realizar atividades como a luz de yoga para os meninos, peças de teatro, insufláveis no verão e muitas festas. Obrigado. 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 Obrigado.